Você tem ideia de quanto a prefeitura gasta com contas de água, luz e telefone? Em Presidente Prudente, a Câmara aprovou um projeto de lei que determina a colocação de painéis ou cartazes informando estas despesas em prédios municipais. Para virar lei, o projeto só depende da aprovação do prefeito. No setor de tributos da prefeitura, todo mundo bem acomodado. Passar calor aqui com esses aparelhos de ar-condicionado, nem pensar. Banheiro também não falta. Tudo isso representa gasto. Será que o pessoal sabe quanto ficam as contas dos prédios públicos? Não tenho a mínima ideia, hein? Tenho a mínima noção, deve gastar bastante. É difícil mesmo saber. Mas um projeto de lei aprovado recentemente pela Câmara de Presidente Prudente quer informar a população sobre as despesas, de forma rápida e bem visível. Nele se tornaria obrigatório colocar cartazes e painéis com os valores das principais contas das repartições municipais. Água, luz e telefone. O projeto pede que nos órgãos públicos, nas fundações, nas autarquias, fixe aí as despesas mês a mês para a gente ir fazendo um comparativo e até dando uma resposta para a população. O poder público também está preocupado. Nós precisamos também enxugar a máquina, enxugar naquilo que pode as despesas. Sabe aquela expressão, o último que sair apague a luz? Bom, se o projeto de lei passar pelo Executivo, esse simples gesto aqui, em outras palavras, vai representar também o respeito que o servidor tem com o dinheiro público. A contenção de despesas, pelo jeito, terá que começar pela Câmara. Na fachada do prédio, a quantidade de aparelhos de ar-condicionado não parece ser parceira da economia. E o contribuinte aprova a ideia de acompanhar os gastos com essas contas. É bom justificar para o povo, para onde está sendo os gastos, quanto gasta. A gente tem noção mais ou menos de quanto está saindo do nosso dinheiro também. Querendo ou não, a gente paga essa conta. O trabalho teria que ser transparente, né? O povo está ciente das despesas que cada município, seu estado, né? A gente ainda tenha, sem dúvida. Estaríamos cientes do que está acontecendo, do quanto está sendo gasto e cobraríamos mais. A Prefeitura de Presidente Prudente informou que o projeto de lei já está sob análise da Secretaria de Assuntos Jurídicos.